Música Superior Tribunal de Justiça entende que necessidade da administração pública pode justificar a nomeação de candidato aprovado fora das vagas do edital de concurso público. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça determinou a posse de cinco candidatos que prestaram concurso para o cargo de procurador do Banco Central em 2013 e foram classificados fora do número de vagas. Para justificar o pedido, a defesa apresentou, entre outros documentos, uma solicitação do Banco Central ao Ministério do Planejamento em que foi pedida a nomeação e destacada a falta de pessoal na área jurídica do órgão. Foi também comprovada a disponibilidade orçamentária da autarquia. No STJ, o ministro Og Fernandes, relator do recurso, considerou que foram reunidas provas suficientes para justificar a concessão do mandado de segurança. O ministro explicou que o direito subjetivo à nomeação acontece quando o candidato é aprovado dentro do número de vagas previstas no edital, quando há preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação e quando surgem novas vagas durante a validade do certame e há preterição. Destacou ainda a decisão do Supremo Tribunal Federal que assegura o direito subjetivo à nomeação em situações excepcionais, exatamente como a que foi provada no caso. Nós não temos no Brasil, infelizmente, uma lei geral de concursos públicos. A evolução que nós tivemos recentemente, também no âmbito do STJ e de algumas outras cortes locais, foi no sentido de se reconhecer o direito subjetivo à nomeação quando o candidato, aprovado mesmo fora do número inicial de vagas, comprovar que a administração pública tem necessidade. Então, o STJ, no que foi acompanhado, inclusive pelo Supremo, posteriormente, inaugurou esse entendimento que vem sendo aplicado de forma reiterada por todos os tribunais do Brasil.